Fala rapaziada, aqui é o Kaijê da Braus, eu vou fazer o desafio da bolinha na caneca. Pode vir com o pai, que o pai vai amassar, né? Amassadinho. Primeira foi ruim. Errei todas. E aí galera, beleza? Aqui é o Terto da Braus e eu tô aqui pra mostrar que eu sou o Michael Jordan. Se eu tivesse que dar uma nota, seria dó. E aí galera, aqui é o beat do 9z e vou fazer o desafio do ping pong. Nossa, não é possível. Porque eu não vou acertar nessa distância. Errei. Se eu rodar 9z e vou fazer o desafio da bolinha. Fala rapaziada, sou o NQZ do Detona e hoje a gente vai fazer o desafio aqui da... Jogar a bolinha na caneca. Ele vai soltar ao vivo isso aí. Salve galera, aqui é o Piada do Detona e eu vou mostrar pra vocês o melhor arremessador de bolinha de papel do Brasil. E é isso. Ó, uma errada. Meu Deus. Aí, acertei. Valeu? Ah, mano. Salve guys, Bobz aqui. O melhor arremessador aqui de bolinha. Tô aqui com a minha caneca da Masters pra dar sorte. Bora aí. Nossa. Fala galera, eu sou o CKzão. Sou o melhor arremessador de bolinhas aqui da SWS. Vou mostrar pra vocês. Primeira foi. Sou o Alei, eu sou o melhor arremessador de bolinha de papel. Eu sou o melhor arremessador de basquete de bolinha de papel. Salve galera, aqui é o Dash. Agora eu vou mostrar o Michael Jordan aqui do CS. Salve rapaziada, aqui é o JNT, o JSharks. Vou fazer o desafio da bolinha de papel aqui na xícara. Vamos ver se a mira tá em dia. Calma. Não. Ah. Não. Porra, tá rodando no arco aqui e não tá caindo a bolinha, velho. Nossa aí. Fala galera, que é o Lucanzi. Mano, eu peguei um balde aqui pra fazer o desafio. O que? Epa! Fala galera, vou jogar a bolinha de papel aqui e eu vou ser o melhor. Fala galera, aqui é o Peu. Vou mostrar que eu sou o pior jogador de basquete no... Meu avê papai. Jesus. Ah, que uma foi irmã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.